Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox pra jogar um simulador de bombeiro! Apaga o fogo! Apaga o fogo! Eduarda, não tem fogo aqui ainda não, garota. A gente tá onde o bombeiro dorme. Ah... O bombeiro dorme aqui? É, Eduarda, bombeiro dorme, sabia não? Mentira! É aqui, Eduarda, é aquele ferro que eles descem assim, ó. Uhul! É, 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 incêndio, incêndio! Ah, que legal, Marcel! Mas é meio desconfortável, Eduarda. Tem nem uma caminha. Não tem nem cama pra eles, mas tudo bem. Ó, vou colocar minha roupa de bombeiro aqui, tá? Prontinho, Eduarda, já estou bem equipado. Agora é preciso de um veículo de bombeiro, né? Exatamente. Deixa eu ver se é só clicar aqui. Opa! Opa, meu Deus do céu! Olha aí, Eduarda! Meu Deus! Entra... Sai daí de cima, garoto, vai ficar sem cabeça, hein? Calma, Marcel, tem que entrar! Entra aí no meu veículo de bombeiro, Eduarda! Tô entrando, galera, vamos embora! Vamos embora! Meu Deus, é muito rápido, velho! Esse carro é muito rápido! Porque a gente tem que atender as pessoas rapidamente. Calma aí, como que liga a sirene? Eu faço a sirene, eu faço! Opa, eu acho que a gente chegou na nossa primeira ocorrência aqui, Eduarda! Nossa, tá com fogo! Meu Deus, tá pegando fogo! Pode deixar comigo, galera, pode deixar comigo, que eu já cheguei. A gente vai com muito fogo, calma aí! Atropelei, Eduarda, gente! Calma aí, Marcelo! Meu Deus do céu! Pronto! Tá bom, mano! Deixa eu pegar o estitor de incêndio aqui, ó! Fogo! 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 Ah, já tá apagando a janela? Tô apagando o que eu vejo na minha frente, gente! Boa, Eduarda! Meu Deus do céu, cuidado com fogo! Muito fogo, gente! Muito fogo! Aqui tem a vida do fogo, ó, que a gente diminui ela. Pronto, apagamos. Apagamos aqui também. Calma, senhores do hospital ou escola! Ai, meu Deus, Marcelo, me machuquei! Tu pegou fogo? Tá pegando fogo, Eduarda! Calma aí! Melhorou? Melhorou não, tá pegando fogo ainda. Ai, meu Deus, socorro! Eduarda, eu tô... Me apaga! Me apaga! O bombeiro não pega fogo. Primeira vez que eu vejo um bombeiro pegando fogo. Eduarda, tem oito cidadãos aqui que a gente... Uai! O fogo no meu pé. A gente tem que ajudar oito cidadãos, tá? Cidadões? Eduarda, eu preciso voltar pro caminhão pra pegar mais extintor. Ai, meu Deus, eu também, eu também! Meu Deus, ele tá acabando. Ah, tá enchendo aqui, ó, ó, ó. Tá enchendo o meu extintor aqui do lado, que é pra eu apagar mais fogo, gente. Se não... Gente, mas tem muita gente perdida aí dentro, hein? Tem, Eduarda, tem cinco pessoas lá dentro, tu vai ter que ir lá dentro ajudar, tá bom? Marcelo, tem uns três caminhões de bombeiro aqui. Claro, Eduarda, tem muita gente aqui pra ajudar. Meu Deus, olha o fogo. Ai! Tô pegando fogo, Eduarda, me apaga! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Me apaga aqui, Eduarda! Apaga! Obrigado, vim, que nada aconteceu, tá, pessoal? Porque nós somos bombeiros e dedicados. Marcelo, a gente precisa ajudar as pessoas. Cadê as pessoas que estão perdidas? Ah, eu tô aí dentro, Eduarda, ó, gente, é tanto fogo que eu tô ficando resfriado. Oxe, mas fogo resfria? Acho que eu falei errado. Ah, voltou todo fogo que a gente apagou? Pois é, Marcelo, pois é, tá voltando tudo. Eu tô aguentando. Eu tô vendo se tem gente perdida aqui, ó. Ai, Eduarda, eu vou entrar aí pra ver se tem também. Calma aí, só tô enchendo aqui o meu botijão de bombeiro, Eduarda, tô indo. Cadê, cadê? Pessoal, tem alguém perdido por aí? Eu tô aqui com a minha marreta, eu não tenho medo de usar, não, Eduarda. Eu também, não vai ter fogo aqui. Ai, meu Deus, tem, moço, pode ir. Ih, a menina achou um cara ali já. Ele tava aí dentro desse banheiro aí, Eduarda. Meu Deus, que perigo. Me ajuda a entrar aqui, Eduarda. Que perigo, gente. Calma aí, vamos apagar o fogo daqui, gente. Não, vou apagar tudo não, vou apagar só um. Aqui, tem uma menina aqui. Calma, menina. Pode passar, vou apagar o fogo. Pode ir, pode ir. Pronto, mais uma pessoa salva, Eduarda. Gente, que perigo. As pessoas estão sendo salvas, Marcelo, as pessoas estão sendo salvas. Oh, meu Deus, se tá dando bem. Ah, é uma bombeira, ela que se vê. Ai, socorro, socorro, eu tô pegando fogo, Marcelo, tô pegando fogo. Eduarda, eu me perdi você, acho que você vai morrer, Eduarda. Eu tô procurando aqui mais cidadãos do bem, alguns cidadãos do bem. Quem não for do bem vai ficar pegando fogo, eu não vou ajudar. Falta três pessoas ainda, Marcelo, três pessoas. Oxi, eu saí da casa, Eduarda, tanto que eu andei. Tem três pessoas ainda lá dentro. Nossa, eu não achei ninguém, Eduarda. Ai, você tá cego, né? Deixa eu carregar um pouco meu botijão aí, cara. Olha o bombeiro, dois real. Dois real e eu apago fogo. Vamos embora, Eduarda. Ah, meu Deus, eu tô pegando fogo. Não pega fogo, não. Eduarda. Apaga, apaga, apaga. Claro, né, que tá dentro do fogo. Marcelo, eu vou quebrar as janelas. Quebra, quebra as janelas, Eduarda, porque só tem dois cidadãos aí perdidos. Marcelo, eu vou ir quebrando as janelas do prédio todo. Quebra, quebra, porque é pro ar entrar, Eduarda. Meu Deus, tem uma bombeira morrendo lá em cima, eu vou ajudar ela. Cuidado, Marcelo, cuidado. Mulher, acho que ela morreu, inclusive. Ah, mas aí, Marcelo... Nossa, será que tem alguém... Nossa, ela tá ali dentro, eu vou ajudar ela. Apaga o fogo, apaga. Marcelo, a gente só tem 30 segundos pra achar dois cidadãos. Dois? Pois é. Ai, tô ferrou, Eduarda. A gente conseguiu salvar apenas seis pessoas. A gente não salvou todo mundo, Marcelo, que absurdo. Mas olha, Eduarda, essa aqui foi um teste. Agora a gente vai trabalhar de verdade, tá? Ah, era só treinamento? Era só treinamento. Agora as pessoas que estão lá dentro são de verdade, então a gente tem que fazer o quê? Ah, entendi. A gente tem que correr, Eduarda. A gente tem que sair correndo. Ó, vai começar em cinco segundos, tá preparada? Tô nada? Que isso, Eduarda, vai pra tu tá preparada. Ah, ah, perdão. Fala que tá... Tô preparada. Eba! Ó, agora vamos no hotel. Hotel é muito grande. Ah, sei lá, Eduarda, mas nós já somos qualificados. Olha aí, Eduarda, a escola. Meu Deus, é uma escola. Meu Deus do céu. É uma escola, Marcelo, é uma escola. Não, mas tá longe, hein? Vambora! Todo mundo equipado? Todo mundo pronto? Vambora! Eu vou entrar, Eduarda. Não, entrei no da direita. E da esquerda. Não, é da esquerda. Que isso? A mulher levou o carro de mim. Ah, aqui, no da direita, vem. Vamos, vamos, vamos. Deixa o menino entrar, deixa o menino entrar. Entra, menina, tá passeando. Entra, vamos... Vai, ele entrou, ele entrou. Vambora. Tem mais uma menina ali. Ah, ela se vira, né? Vambora, os senhores passageiros. Vamos para a escola, gente. Vamos! Vambora, vambora. Não podemos demorar muito. Vamos salvar os cidadãos da escola. Ó, já chegou o carro de bombeira ali, Eduarda. Vambora, Marcelo. Quanto mais rápido for o nosso trabalho... Vou entrar dentro da escola. Quanto mais rápido for o nosso trabalho, mais rápido as pessoas serão salvas. Vambora, pessoal. Tem muitos alunos aqui em defesa, a gente tem que ajudar. Já vamos quebrar essas portas aqui, ó. Quebra a porta. Quebra. Quebra a porta. Quebra a porta. Nossa, tá dura essa porta aqui, pelo amor de Deus. Mas tá quebrando, quebrou. Vem, vem, professor. Vem, professor. Vem, aqui, aqui, o menino. Vai, vai, pode ir embora, gente. Pode ir embora. Boa. Eduarda, já salvaram a pessoa aqui. Vamos ver o... O banheiro! Será que é quente no banheiro? Meu Deus, Marcelo, deve ter. Imagina, Eduarda, a pessoa tá cagando, aí começa a pegar fogo o banheiro. Que horror. Não precisa disso a ninguém. Tô abrindo o banheiro... Marcelo, tem muita gente nas salas, cuidado. Eu tô abrindo o banheiro das meninas aqui pra ver se tem alguém, Eduarda. Tô indo, tô indo. Ai, tem alguém cagando! Calma, moça. Calma, moça. Eu sou o cara, tu tá no banheiro errado. Tá no banheiro errado, moça. Não quero falar nada, não. Vambora. Tô levando ele, Eduarda. Tô levando ele. Tem gente nos outros? Tem gente no outro, Marcelo. Quebra isso e traga aqui pra fora. Pronto, meu querido, você tá salvo, tá bom? Você está salvo, fique aí. Ó, só tem três pessoas pra salvar. Uma tá aqui. Vai, menino, vai, salva. Deixa eu ver se tem alguém no outro banheiro aqui. Quebrei a porta. Meu Deus do céu, é muito fogo. Deixa eu apagar esse aqui pelo menos. Vou ter alguém aqui. Não, era só nesse banheiro aí mesmo, Eduarda. Era só nesse, né, Marcelo? Era só nesse. Conseguiu a pessoa? Vem, menino, vem, menino. Você está salvo, menino. Você está salvo. Eduarda, agora deve ser o segundo andar que deve ter mais uma pessoa. Eu vou encher meu negócio de bombeiro. Ai, meu Deus, a bombeira está pegando fogo. Foga? Olha, ele está errado, Eduarda. Eduarda, eu acho que falta mais ninguém, ó. Falta um cidadão. Nossa, falta um cidadão. Não acredito, gente. Está lá em cima. Será que ele está lá em cima? Claro que esse cara está lá em cima. Deve estar cagando o banheiro lá em cima. Bombeiro, Marcelo, entrando em ação. Eu enchi meu tanque, vambora. Eduarda, aqui é gigante, hein. Sério? Não acharam ninguém até agora. Ai, meu Deus, será que essa pessoa está cagando? Eu estou perdido, nunca vim nessa escola. Também não, Marcelo. Está pegando fogaréu, olha que legal, Eduarda. Nossa, calma aí. Não tem ninguém aqui nessa sala. Nossa, está caindo o teto, velho. Que isso? Meu Deus, gente. Meu Deus, que perigo. Olha aqui, a pessoa pode estar aqui, ó. Porque tem um buraco. Tem alguém nessa sala aqui? Não sei, não estou achando ninguém. A gente faltou uma pessoa, velho. Ai, não, eu fui pegando fogo, eu. Eu estou pegando fogo. Não, 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 calma, 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 Marcelo. Calma, calma. Me apaga, Eduarda. Ai, graças a Deus, me apagou. Ai, Eduarda, tem terceiro andar. Ai, meu Deus, terceiro andar. Por isso que a gente não está achando, essa pessoa deve estar lá em cima. Meu Deus do céu. Que perigo isso aqui, viu? Olha, tem uma porta lá que não abrir, Eduarda. Vamos abrir? Vamos, vamos, deve ser lá, deve ser lá. Vamos lá, peguei minha marreta, vamos embora. É aqui, o professor de ciências. Vem, professor, vem, professor, vem. Eu vou abrir caminho, eu vou abrir caminho. Abre caminho, Eduarda, estou com o professor de ciências. Boa? Vamos embora. Bombeira e ação. Cuidado. Se eu pisar no fogo, você vai morrer. Vamos embora, Eduarda. Por aqui. Ele sabe pular? Sabe, ele sabe pular. Sabe, sabe. Vamos lá para cá, então, professor. Para cá, professor. Boa, professor de ciências é esperto. Vamos embora, Eduarda. Apaga o fogo. Vamos embora, vamos embora, gente. Vamos embora. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Nem acredita. A cela, a gente conseguiu salvar todos os cidadãos. Eduarda, ainda sobrou três minutos, olha só. Pronto, mais um cidadão salvo. Todos os cidadãos foram salvos. Aí, Eduarda, está vendo? Está vendo? A gente é bom nesse trabalho. Nós, juntos, misturados, nós trabalhamos bem de bombeira. A gente é bom demais nesse trabalho. Agora eu quero saber da boa, Eduarda. Um salário, não vamos ganhar dinheiro, não? Hum, duvido. Salvei a vida de cinco pessoas, não vou ganhar dinheiro, não? Eu acho que eles vão me dar uma coxinha e uma Coca-Cola para comer. Então é isso, galera. O dia ficou por aqui. Se você gostou desse vídeo de bombeiro, deixe seu like, inscreve no canal. Aproveita e ativa o sininho para você não perder... Nem o vídeo. Se você quiser assistir vídeo Roblox com a cara do Eduarda, é só passar no canal dela, DudaBlox. Ou se quiser continuar assistindo vídeo Roblox aqui do canal, é só clicar em algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, gente. Pega o controle da TV ou o dedo e clica para continuar assistindo. Um beijo, tchau. Fui. Beijo, beijo, gente. Tchau. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.